É, graças a Deus, falta um pacotinho só pra tirar. Cê tá doido. Ainda deu boa, cara. Descarregar aqui. O Marcio mandou avisar ele. Na hora que tiver tudo certinho. Com certeza já tem carada pra nós, né? Bora viajar, joão. Vamos descarregar e se botar. Ai, ai, ai. Tempo louco, cara. Cheguei aqui com chuva, frio. Agora já tá um sol, calorão. Vai entender, né, cara? Ninguém entende nada. Caminhão reto. Tá parecendo um barranco de sujeira. Tua doida. Agora o meu rolo vai atalar a empilhadeira lá. Acelera. Acelera muito. Acelera, acelera muito, devagar. Tá dando um pacotinho pra tirar, tá me enrolando. Bora, moça. Não. É isso mesmo, cara. Olha, tem um pacotinho, ó. Agileza, agileza o passo, né, cara? É difícil de acreditar, mas aconteceu. Meu Deus do céu, jovem. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. É triste. Olha aí. Hoje, eu vou agilhar. Tô aqui. Tô aqui. Botar o chinelo. Vou ligar a máquina mortífera. Por nada que não pega. Cê tá doido, meus amigos. Aí, ó. Quem quiser me dar um chinelo. Tô aceitando, porque o meu tá... Tá crítico a situação. Tu é doido. Aí não carregamos ainda O caminhão velho tá parecendo um barranco de sujeira Fiquei vazio lá era... Fiquei por causa dessa abraçadeira da Star que tá quebrada, ó o barulhinho que faz Só por causa de uma abraçadeira ficando, ó Tu é louco Fiquei vazio era onze e meia lá no Sapibí Larangé Aí o Marcos falou, ah, gileza aí, recebe o frete E me avisa aqui Aí eu falei pra ele, beleza Aí descarreguei, era onze e meia, fiquei vazio Fiquei vazio onze e meia Aí eu pensei, não, certo, já vai ter carga, né Eu vou vim aqui pra... porque aqui onde eu tô aqui é na barulheria aqui Tipo, a lateralzinha que tem aqui Fazendo a frente ao grau ali, coisarada Aí aqui é tranquilo que o cara ficar Aí vim pra cá Aí eu avisei ele, ele visualizou a mensagem E eu fiquei esperando, né Falei, não, vai esperar que daqui a pouco ele me fale alguma coisa, né Então falou, né Aí o Luiz lá da NBA lá Mandou mensagem agora, era seis horas Ô, tu não vai vir carregar, não é tu que vai vir carregar Aí eu falei, cara, eu não tô sabendo de nada, Márcio, não faço nada Aí eu mandei mensagem pro Márcio Oi Na verdade eu nem mandei mensagem pro Márcio Mandei mensagem no grupo, esqueceram de mim Aí o Márcio mandou mensagem, tu não foi carregar Aí eu falei, tu não avisou nada, homem Ele falou, nossa, esqueci de te avisar Fiz cagada Nego do céu, fiz cagada, nego Espera da horária da Marginal e vai pra lá Aí agora temos aí, ó Aí dormi o dia todo Dia todo, não, a tarde toda Bom que agora eu não tô com sono, né Mas Aí dormi a tarde toda, bom que tô descansado Só que agora Até ir lá carregar as coisas lá Eu saio umas 10, 11 horas lá da NBA Vai dar tudo certo Eu tô com fome, não tem que achar um lugar pra comer E já achei também, ó É uns guris Me estão enxando aqui e tudo certo Tu é louco O que que tem aí? Vamos ver Estacionar aqui, vamos ver o que que temos pra hoje O que que temos pra hoje é saudade Peguei um lanchão Já comi um lanchão E tô levando uma coxinha pra comer Cê tá doido Muita gente perguntou o que que foi feito aqui no fardinho Agora tá escuro, não vai dar de ver, mas Olha Tanto carro Foi feito Foi encurtado estirante Nas braços de estirante Que era o compridão Olha a escuridão Aí trocado uma mola do truque do ar de lá Aí foi trocado uma mola da dianteira aqui Três molas que tava quebrada Quebrada não, né? Elas tavam trincadas, nem eu tinha mostrado lá Aí Meu Deus do céu Aí foi trocado as três molinhas Nossa, e aí a diferença que deu, tipo assim Porque antes, olha Esse lado aqui embaixoava o que chegava encostado no pneu, né? Vocês não tão enxergando nada, né? E E daí agora, depois que trocou a Trocou as molas Ele endireitou Aí baixou, tipo Carrega O cara carrega o caminhão E fica os dois lados baixinhos igual, né? Nossa, dá uma diferença no caminhão Porque olha Tem uma coisa que eu odeio Tem uma coisa que eu odeio É, tipo, andar com o caminhão torto Tipo, com a frente do caminhão torto Ou a traseira Esse caminhão aqui, depois que ele Eles trocaram a mola lá da traseira Que tava quebrada do truque E daí eu acho que eles não tinham o toquinho Tipo, olha Tinha quebrado uma mola no meio, assim E parece Eu não vi, porque daí eu não tava lá Como eu deixei o caminhão na sexta-feira lá E peguei na segunda-feira E eu não acompanhei o serviço direito Eu me esqueci de perguntar qual mola que eles tinham trocado Se eu não me engano Eles botaram uma mestre Tipo assim Tiraram a que tava quebrada E em vez de colocar a mema que tava quebrada Colocaram uma mestre A mais do lado esquerdo Aí ele ficou um tantinho, assim Caído pro lado direito Com a madeira deu diferença Tipo assim Deu pra ver a caidinha Ficou uns quatro dedos, assim, caído Aí agora Quanto a carga Vamos ver como é que vai ficar Depois que dei a madeira Daí eu carreguei também Daí a carga ficou pro lado direito já também Porque a madeira Como é muito pesada Tipo, qualquer Tipo, ah Deixei um pouquinho mais pro lado direito O caminhão vai ficar pendido pro lado direito Porque é muito peso E daí Perguntaram quanto que foi ali pra Pra fazer isso aí Questão de valores Aí lascou, né Porque eu não Eu não acompanhei Eu não vi preço Eu não vi a notinha Eu não vi nada Mas ali Tipo, foi trocar Foi encurtado os braços do tirante Do truque Encurtado os braços do tirante Foi trocado as buchas As buchas do tirante ali Que tava tudo arregaçada Aí foi trocada a molinha lá Foi trocada as três molas da dianteira Três molas Mestre E Dei a mola lá de trás Os quatro grampos do truque Alinhado Foi feito alinhamento também Não é direito de dizer nada Mas não é brincadeirinha dessa aí Pra Pra ir um dois conto E dois palitos Um em oitocentos Dois conto por aí Mais ou menos assim Numa base Porque eu não sei Quanto é que tava a mola Da dianteira das esquinas Mas creio eu que é um Seiscentos pila Quinhentos pila ou mola Alguma coisa assim É cara É tudo cara Cê tá doido Mas creio eu que foi Uma volta de uns Dois mil já Opa Nem perguntei pro Márcio Aí agora eu esperar Aqui dar o horário da Marginal Pra ir lá na MBA Carregar Já que não fui Carregar de tarde Cê tá doido Mas vai dar boa ainda Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí